Nas últimas semanas, principalmente nessas semanas aí que o Atlético vinha tropeçando, que o Atlético vinha sofrendo com resultados negativos, a gente teve várias conversas aqui no canal em relação à real dedicação do Atlético no Campeonato Brasileiro e a real dedicação do Atlético, ou pelo menos o real foco do Atlético na final da Libertadores, né? Que assim, é o grande objetivo do Atlético na temporada, é o grande jogo do Atlético em muito, 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 muito tempo. Então, se especulava muito do Atlético não estar conseguindo resultados no Campeonato Brasileiro por estar com a cabeça na Libertadores. No sábado, a vitória acabou vindo. Graças a Deus contra o Juventude, foi um jogo foda do Atlético, mas foi um bom jogo ali. O time, ele conseguiu derrotar o Juventude. E no pós-jogo, ali pelo menos na transmissão do Casimiro, eu ouvi dois personagens falando. O primeiro foi o Vitinho e o segundo o Fernandinho, os dois que fizeram seus primeiros gols na temporada com a camisa do Atlético, né? Já estava na hora tanto de Fernandinho quanto de Vitinho balançarem as redes e eles conseguiram balançar as redes, né? Foi bem legal por causa disso, mas eles deixaram claro. A cabeça do jogador do Atlético está precisando ser dividida, mas de todas as formas, ela está boa parte na final da Libertadores. A final da Libertadores é uma obsessão para esse grupo do Atlético. O Fernandinho, ele deixou algo muito claro. A gente está se preparando para fazer um grande jogo, honrar o nosso torcedor, honrar essa camisa e buscar o título. Então, assim, eu fiquei bem impactado com o discurso dos dois. Por quê? Primeiro de tudo, acaba-se a especulação. O Atlético, ele é um time que hoje está mais de 50% focado na final da Copa Libertadores. E, de certa forma, a gente vai entender que isso é natural. Mas é um Atlético que tem o desafio de, mesmo focado na final da Copa Libertadores, lá em Guayaquil, no dia 29, é um Atlético que precisa ainda pontuar no Campeonato Brasileiro. Vencendo o Fortaleza, a situação fica mais tranquila. Vencendo o Coxa, a situação fica ainda mais tranquila. Vencendo o Corinthians, fica ainda mais tranquila. Mas é um Atlético que precisa se garantir via Campeonato Brasileiro. E não é porque a gente não confia no Atlético na final da Libertadores. Não é isso. Mas é porque é uma necessidade. Eu vou mandar um abraço para a Evolução Piso, os United Gym e KTO, que são nossos patrocinadores. Mandar um abraço para o meu querido Arnubac. E convidar você a deixar o like, se inscrever no canal, deixar alguma colaboração financeira, lembra que esse canal precisa de você. Você aí é o meu patrão. A gente tem a meta de 450 pessoas de mais de 18 mil e 400 ajudarem com apenas 10 reais. Então, se você tiver a possibilidade, o interesse de fazer parte dessa lista que paga mensalmente esse canal, que tem que pagar a internet, tem que pagar a Premiere, tem que pagar, enfim, um monte de coisa. E, obviamente, pagar o meu salário, eu conto muito com você, beleza? Mas vamos falar sobre essa obsessão que é a Taça Libertadores. E eu quero que vocês prestem muita atenção até o final do que eu vou falar e depois vocês comentem aqui o sentimento de vocês. Porque aqui no canal, quando eu optei por ter um projeto independente, eu não queria deixar de lado a parte técnica, não queria deixar de lado a parte tática, não queria deixar de lado o campo e bola. Mas o campo e bola, ele é muito importante para o jogo até a página 2. O futebol, ele é feito de seres humanos. O futebol, ele é feito de pessoas de ali com sentimentos. E o sentimento do jogador de futebol é qual? Cara, eu quero realizar o meu sonho, eu quero conquistar coisas grandes. Não significa que ele não queira estar na próxima Libertadores ou que ele não queira pontuar no campeonato brasileiro. Mas a cabeça do jogador de futebol, ela é moldada para o título. Ela é moldada para a conquista. E quando esse jogador de futebol está representando o clube atlético paranaense, um dos times que mais vence no Brasil nos últimos anos, você tem o seu olhar ainda mais voltado para o título, ainda mais voltado para a conquista. Por isso que quando a gente vê um Fernandinho e um Vitinho, que são jogadores em momentos de carreira opostos, um Fernandinho que já ganhou absolutamente tudo, já disputou a Copa do Mundo, e o Vitinho que ainda é um jovem atacante, que está buscando conquistar o seu espaço no futebol como um todo, e eles falam a mesma sequência de lógica, que é a Taça Libertadores é a nossa obsessão, cara, eu não consigo entender como esses caras podem estar errados. Eu acho que eles precisam se desdobrar para ir bem no Campeonato Brasileiro. Mas a Taça Libertadores, esse título, tem que ser a obsessão do Fernandinho, do Vitinho, do Bento, do Thiago Heleno, do Marlos, do Coelho, do Canóbio, do Pablo, do Vitor Roque, seu, meu, de cada torcedor, do Petralha, sabe? Do Felipão, ganhar a Taça Libertadores para o Clube Atlético Paranaense não é só mais um título na sala de troféus, é um sonho realizado, é uma obsessão alcançada. Ser campeão da Taça Libertadores é validar um projeto que vem sendo feito há muito tempo. A gente fala de projeto a longo prazo no futebol brasileiro, a gente está se referindo a projeto de dois, três anos. O projeto do Atlético é de 30. O projeto do Atlético não começou em 2018, ou 2017, ou 2016. O projeto do Atlético começou em 1995. E o projeto do Atlético ter começado em 1995, e o Atlético, por boa parte desse tempo, desse período, ele ter sido fiel a esse projeto, é algo que possibilitar o clube chegar nessa posição hoje de finalista da Libertadores pela segunda vez, e chegar de maneira diferente, chegar mais maduro, chegar mais sólido. Porque outro dia eu fiz um vídeo falando que esse time talvez tenha pulado algumas etapas, e uma galera veio me dar um toque, e eu fiz questão de esclarecer. O time do Atlético ainda pode ser um time maturo. O clube está preparado. O clube da estrutura única no futebol brasileiro, que tem um CT que tentam comparar, mas não tem comparação com nada, ele, assim, está preparado para ser campeão da América. O clube que tem a Arena da Baixada, um dos estádios mais bonitos, que sediou uma Copa do Mundo, que recebeu grandes jogadores na competição, mas mais do que uma Copa do Mundo, ele se destaca num cenário brasileiro, recebendo cada grande noite que o Atlético vive. Esse clube, ele está preparado. A Arena da Baixada está preparada. O clube de uma torcida que não para de crescer, o clube de uma torcida que sempre esteve do lado do Atlético, em alguns momentos assumindo responsabilidades que nem eram delas, lotando a Baixada, jogando junto, sendo décimo segundo, eu nem vou falar o décimo segundo jogador, sendo décimo jogador às vezes, sendo ali o fator mais importante ao lado do Atlético, sendo camisa 10. Esse clube, ele está preparado. O clube de uma estratégia de mercado que é focar nos jovens para fazer uma mescla ali com os mais experientes e, assim, passar uma mentalidade vencedora para ambos os grupos. Está preparado? O clube que em nenhum momento rompeu com a responsabilidade financeira de se manter como um clube saudável para que não houvesse atraso de salário, para que não houvesse dívidas que impossibilitassem o futuro do clube ser um futuro limpo, ser um futuro onde a gente sempre vê uma perspectiva. Esse clube, ele está preparado. Então, quando a gente for para Guayaquil, a gente vai sentir, obviamente, um nervosismo, um medo de tudo que a gente vivia ou não acabar com o título. E, assim, querendo ou não, vai ser frustrante se o vice-campeonato for a realidade do Atlético. Mas pode acontecer. O Flamengo também tem um grande time. Mas quando o grupo de jogadores fala dessa maneira, eu sinto que o grupo de jogadores absorve o discurso do clube. Eu sinto que o grupo de jogadores está preparado para trazer todo esse cenário que o clube trabalhou muito para chegar de um clube preparado para dentro do vestiário. Um vestiário que está há pouco tempo junto, um vestiário de jogadores muito jovens, de jogadores até, de certa forma, imaturos, que têm certas falhas. Isso não tem problema. O Atlético, ele é um time... Ele é um time real. Ele não é um time real. E quando você fala de realidade, você fala do erro e do acerto. Mas quando você fala de realidade, você também fala de sonho. Você também fala de objetivo. Você também fala de obsessão. A Taça Libertadores, ela é e ela tem que ser a nossa obsessão. E quando eu digo nossa, eu falo do porteiro do CT do Caju até o Petralha, passando por cada um dos torcedores. Passando por cada um dos jogadores. Dia 29, quando o Atlético estiver em campo, ele não vai estar lutando só para trazer a taça para ele. Ele vai estar lutando para mostrar que tudo que foi feito em 30 anos foi feito de maneira justa, foi feito de maneira correta. E que a torcida que comprou esse barulho, a torcida que comprou esse discurso, a torcida que comprou esse projeto, ela estava certa. E não adianta ser menosprezado pelo eixo, e não adianta ser menosprezado pela imprensa. O método Atlético Paranense, o Atlético Paranense Way, ele é mais forte que qualquer análise, que qualquer jornalista pode fazer. E quando eu digo qualquer jornalista, eu falo qualquer. Eu falo de mim, que eu me considero ao lado do Atlético, e quem está contra o Atlético. O torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras não, que muitos respeitam, mas o torcedor do São Paulo, o torcedor de vários clubes que fazem questão de menosprezar o Atlético, eles vão ter que engolir-se dessa maneira atlético de viver o futebol, de ver o futebol, de se fazer futebol. Eu bato na mesa, o Atlético é o clube que melhor faz futebol no Brasil. Fazer futebol com uma folha de 30 milhões é fácil, fazer um futebol com uma folha de 20 milhões é fácil. Mas ser protagonista com uma folha de 4, de 5, de 3, só o Atlético Paranaense consegue. Por quê? Porque o jeito do Atlético Paranaense, obviamente, depende do dinheiro. O futebol depende do dinheiro. Mas tem trabalho, tem metodologia, tem muito mais ali. Sabe, pessoal? Forte abraço. É nóis.